Olá, pessoal! Estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e hoje a gente vai falar sobre os episódios de clonagem em Resident Evil. Toda vez que ocorrer uma clonagem em Resident Evil, a gente vai comentar os casos aqui, já avisando que eu não vou falar dos filmes da Mila Jovovich, porque, primeiro, que eles não são canônicos, então não importa. E, segundo, porque a gente cobre os filmes, geralmente, com resenha, com crítica. Então, como eles não contam pro lore dos jogos, eu não falo sobre eles nos Database Explica, tá, gente? Então é isso. A não ser quando é um Database Explica específico dos filmes que a gente não faz. Então, não vou falar dos filmes. Mas antes de eu começar a falar, já se inscreve aqui no canal e já deixa o seu like, porque, com o like, você me ajuda pra indicar esse vídeo pra outras pessoas que possam gostar desse tema. Você já conhece a Promobit? A Promobit é uma comunidade de pessoas reais que encontram e compartilham as melhores ofertas da internet. Basta colocar na lista de desejos que eles avisam assim que o produto entrar em alguma promoção. Então já baixe o app, já vai fazendo a sua listinha pra Black Friday e boas compras. E o primeiro, e eu acredito, o melhor caso de clonagem em Resident Evil, que eu vou trazer aqui pra vocês, é o da família Ashford, né? Que, na verdade, a Alexia e o Alfred foram uma tentativa do Alexander Ashford, que era o pai deles, de clonar a Verônica Ashford, aquela matriarta da família, que foi uma mulher de muito renome, que levou o nome da família Ashford. Nossa, a glória da aristocracia europeia e tudo mais. Era uma mulher muito bonita, muito inteligente, etc. Todos os elogios possíveis. O Alexander, ele percebeu que ele era um fracasso como líder da família Ashford, depois que o pai dele, o Edward Ashford, morreu. O Edward, pra quem não sabe, ele foi um dos fundadores da Umbrella, junto com o Marcos e com o Spencer. E aí ele contraiu, ou ele foi contraído com o vírus progênito, eu já contei a história da família Ashford, eu vou deixar num card aqui, pra vocês poderem conferir depois. Mas, de qualquer forma, quando ele morreu, quem teve que assumir a posição de chefe, de líder da família Ashford, foi o Alexander. E o Alexander, ele era um desastre como líder da família. E aí a família Ashford começou a perder prestígio ali na aristocracia europeia, sem falar que os próprios Ashford começaram a perder terreno dentro da Umbrella. E aí ele começou a ficar desesperado, ele falou, bom, sendo assim, eu já estudei engenharia genética, então eu vou clonar a Verônica Ashford. Porque eles tinham mumificado o cadáver da Verônica e colocado lá no palácio e tudo da ilha Rockford. Então ele foi lá, pegou, conseguiu extrair o DNA através desse cadáver que estava mumificado. E desse DNA da Verônica, dos genes dela, ele conseguiu isolar o gene da inteligência. E aí ele pegou, fez toda a manipulação genética, manipulou ali o gene da Verônica, ele implantou num óvulo não fertilizado de uma barriga de aluguel, que a gente talvez nunca saiba quem foi. E tudo isso vocês podem encontrar no file CodeVeronicaReport, que tem traduzido no nosso site residentevaldatabase.com. Vou pedir para o nosso editor colocar aqui o endereço do nosso site maravilhoso, para que você possa ler esses files maravilhosos desse jogo maravilhoso que é o CodeVeronica. Só que o Alexander, ele não esperava que fossem nascer gêmeos, sendo que a família Ashford já tinha um histórico de gêmeos na família. Então, desse óvulo nasceram a Alexia e o Alfred. O Alfred, ele não era muito inteligente assim, meu Deus do céu, tipo nível Verônica. Ele era inteligente, acima da média, mas ele não era aquele negócio assim, muito absurdo. Já a Alexia, a Alexia era a personificação da pessoa inteligente. Pense numa pessoa inteligente. Pensou? É a Alexia. A Alexia é a pessoa inteligente assim, que a gente acha que é perfeita, além de bonita e tudo mais. Ela era uma gênia mesmo. E era exatamente o que ele precisava, era exatamente o que ele planejava e o que ele queria. E aí, a partir disso, ele ia fazer com que a Alexia, um dia, fosse restaurar toda a glória da família Ashford, que ele não conseguiu. Tanto é que com apenas 10 anos de idade, ela não só se formou em uma prestigiada universidade, com todas as honras e tudo mais, como melhor aluna e etc. Como também foi promovida a pesquisadora-chefe da Umbrella, com apenas 10 anos de idade. Enfim, gente, eu não vou me alongar sobre a história da família Ashford, porque eu já vou deixar o vídeo pra vocês aí nos cards. Também vou deixar nos cards a história do vírus T. Verônica, pra que vocês possam conhecer a história desse vírus. O segundo caso de clonagem em Resident Evil aconteceu com o personagem Sergei Vladimir, que é um personagem exclusivo do jogo Resident Evil The Umbrella Chronicles. O próprio Sergei conta, dentro do jogo, enquanto você tá enfrentando ele, no cenário Dark Legacy, que você enfrenta ele contra o Wesker, ele conta que, quando foi criado o T-Virus, ele era extremamente letal. Então, assim, uma em um milhão de pessoas se transformava em um tyrant. O resto, tudo virava zumbi. E o zumbi, ele não é uma arma biológica, ele é um erro, ele é uma mutação acidental. Também vou deixar nos cards pra vocês um vídeo em que eu falo sobre o que é mutação e o que é arma biológica do T-Virus. Mas a maior parte é arma biológica, enquanto teve, sim, alguns problemas ali que acabaram sendo mutações acidentais. E, no caso, o zumbi é uma dessas mutações acidentais. A arma biológica mesmo, o plano, era... A arma biológica humanóide? Um tyrant. E adivinha quem tinha a compatibilidade genética perfeita pra se tornar um tyrant? Ele, o Sergei Vladimir. E aí, o que eles fizeram? Pegaram, clonaram o Sergei e aí criaram uma série de tyrants pra eles poderem começar os trabalhos, pra eles poderem começar a produzir a linha dos tiranos, né? A linha do T-0-0, que são os tyrants. E aí, depois, a partir disso, também, eles conseguiram fazer com que o vírus depois fosse melhor assimilado, mas se não fosse essa clonagem inicial do Sergei, que também é um executivo de alto escalão da Umbrella, a linha Tyrant nunca teria dado certo. Justamente porque a taxa de aderência era muito baixa, mas muito mesmo. Que ser abençoado, né, o Sergei, né, gente? A gente sempre comenta nas lives, né, do popô do Tyrant, né, que o Tyrant tem aquele bumbumzinho, né? Bumbumzinho de academia, bumbum na nuca, pois é. Imagina, né? Que ser abençoado ter aquele bumbum, né? Parabéns, o Sergei. Tá de parabéns. E eu deixei, por último, o pior caso de clonagem em Resident Evil, que eu acho horroroso. Talvez a intenção fosse boa, pois é. Mas só que de intenção boa o inferno tá cheio, entendeu? Que foi quando o senhor Derek Clifford Simmons, o auxiliar presidencial e também líder de uma organização secreta chamada A Família, que cuida ali da Ordem Mundial. Sabe essa coisa de Nova Ordem Mundial? Então, sabe quem cuida dela? Era a família, que era liderada pelo Simmons, que era o auxiliar presidencial. Então, o cara que tava ali, o braço direito do Adam Bamford no Resident Evil 6, que era o presidente americano no Resident Evil 6. Pois é. Ele teve a brilhante ideia de transformar a sua pesquisadora, a Carla Radames, a mulher que criou o C-Virus. Se você quiser entender um pouco melhor sobre o C-Virus, eu vou deixar um vídeo aqui nos cards também, pra que você entenda, porque ele é super complexo, é um vírus híbrido. Então, eu vou deixar linkado aqui, pra você entender melhor, tá bom? Mas, de qualquer forma, o Derek Simmons, ele trabalhou várias vezes com a Ada Wong, que é aquela espiã, por quem o Leon não tem uma queda, né, gente? Ele tem, né, meu Deus do céu, né, a cachoeira inteira pela Ada Wong. E o Simmons também tem, porque ele trabalhou com ela algumas vezes, só que a Ada parou de trabalhar com ele, depois que ela descobriu que o Simmons estava por trás da ordem, da decisão da destruição de Raccoon City, ela não curtiu muito essa ideia, e aí ela parou, aí ela fez um boicote, ela cancelou o Simmons na vida dela, falou, não vou mais trabalhar, você está cancelado a partir de agora. E aí ele falou assim, ah, é? Pois bem, pois eu vou arrumar a minha própria Ada Wong a partir de agora. E aí ele começou a fazer um monte de testes ali, em cobaias, pra fazer com que, usando o C-Virus da Carla Radames, ele conseguisse criar a sua própria Ada Wong, só que não dava certo. Até que uma hora ele conseguiu, com a própria Carla Radames, a própria pesquisadora. Ele conseguiu fazer com que a Carla ficasse parecida fisicamente com a Ada, e aí também ele fez toda uma doutrinação com a Carla, e aí a Carla passou a acreditar que ela era a Ada Wong, só que no fundo, ela sabia que ela não era a Ada, e ela começou a sentir que tinha alguma coisa errada com ela, até que, né, ela foi cavucar e descobriu que ela era, sim, resultado de um experimento, e que ela foi usada pelo Simmons, porque ele é um embuste, né, gente? É isso. E aí a Carla decidiu fazer o quê? Se vingar! É lógico! E aí ela fez o quê? Ela ia se vingar do Simmons, mas também da Ada, porque a cabeça dela ainda estava super confusa. Ela achava que ela era a verdadeira Ada, e que a outra Ada não era a Ada. Então ela falou, tudo bom, então eu vou matar a outra Ada e vou destruir também o Simmons. E aí todo aquele caos que você vê no Resident Evil 6, lá na China, é tudo culpa da Carla Radames, que, inclusive, foi a pessoa que criou a organização terrorista Neo Umbrella, que eu também já falei em um vídeo aqui, pra vocês não confundirem a Neo Umbrella do Resident Evil 7 com a Neo Umbrella do Resident Evil 6, e nem com a Umbrella, que é também a Neo Umbrella. Enfim, eu vou deixar tudo explicado nesse vídeo aqui, porque é um pouco confuso, porque Resident Evil é uma série gigante. Então eu vou deixar tudo aqui pra vocês, pra vocês entenderem todo esse embrólio das umbrellas. Mas enfim, todo aquele terror que foi tocado na China, foi tudo culpa da Carla. E o terror que foi tocado na Edônia também, no leste europeu, também, tudo culpa da Carla, tá? Porque ela queria ver ali como o vírus se saía e tudo mais. Então, na verdade, na Edônia, meio que foi um teste de campo pra ela. Ela pegou o C-Virus, ela vendeu pra aquela galera que tava tretando lá na Edônia, onde tava rolando a guerra civil. Nesse meio, estava o Jake Miller, que ela também já tava ligada, que tinha o Jake ali. Então ela falou assim, vou ficar de olho nesse rapazinho pra ver como é que o meu vírus vai agir nele. Gente, só consegui pensar num meme agora. Ela pensa no meu vírus e o Simmons, o nosso vírus. Eu, particularmente, não gosto dessa ideia do clone da Ada. Até porque a própria cabeça do Simmons, todo o plot do Simmons, ficou tão focado na Ada e tudo mais e eu não curti. Eu acho que talvez se ele tivesse usado isso pra, enfim, usar a Carla como um bode expiatório de repente, teria sido muito mais legal de, de repente, o Simmons ter usado o C-Virus como... A Carla como um bode expiatório de usar o C-Virus pra infectar a China e botar a culpa no presidente, pra criar uma guerra, alguma coisa assim, e evitar que o presidente falasse toda a verdade sobre o Raccoon City, que era o plano mesmo e por isso que o Simmons armou aquele ataque terrorista contra o presidente, o Adam Bamford, eu acho que teria sido muito mais legal. Agora esse negócio de clone, porque ele queria ter a sua própria Ada, olha... Gado demais, viu, Simmons? Você, gado demais. Bom, comenta aí embaixo o que você achou desses casos de clonagem, o que você acha deles. Se você gostou da explicação, se você ficou com alguma dúvida, deixa aí embaixo, vou tentar responder os comentários, então põe aí embaixo, a gente pode fazer um vídeo futuro falando sobre isso. E não esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos pra que eles entendam essas histórias de clonagem em Resident Evil e parem de falar que quem morreu no Resident Evil 5 foi um clone do Wesker, porque você já viu que clone é uma bosta, é o recurso mais merda que existe em qualquer história ficcional. legal, a não ser o da Verônica, vai, o clone da Verônica ali, da Alexia, é legal. Agora você ficar clonando um monte de Wesker e aí quem morre é o clone, daqui a pouco aí morre outro e também foi o clone, aí vai ficar tipo o nível dos filmes, o nível do capítulo final. E isso a gente não tá querendo que aconteça com a nossa série favorita, né? Enfim, gente, não esqueçam que vocês podem nos apoiar a partir de R$1 por mês lá no padrim.com.br barra Resident Evil Database no cartão de crédito, sendo membro do nosso canal aqui do YouTube, clicando no botãozinho seja membro a partir de R$2,99 por mês, ou sendo sub naquela plataforma roxa da Amazon que rima com o Switch, que eu vou pedir pra que o nosso querido editor coloque aqui na tela, ó, bem bonito, né? Você pode assinar o Amazon Prime, aí além de você ter um catálogo gigante de filmes, de música, de jogo e não sei o que e tudo mais, você também tem direito a ser sub de um canal, você pode dar o sub pra nós. Custa R$9,90 por mês e você nos ajuda e tem acesso a várias recompensas, inclusive sorteios exclusivos. Ó, acompanha a nossa agenda de lives, toda a nossa programação no nosso Instagram que tá aqui em cima e assim você não perde nada. Eu vou ficando por aqui, um beijo pra todo mundo, até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho